RKA4JL – E aí, pessoal, tudo bem? Nesta aula, nós vamos aprender a determinar uma fração comparando com a sua fração equivalente. Por exemplo, vamos dizer que eu tenho aqui a fração 3 quartos e que queremos descobrir uma fração que seja equivalente e que tenha denominador 8. Ou seja, essa fração é igual a quantos oitavos? Bem, nós podemos começar representando esse numerador pela letra y. Isso porque nós não conhecemos ele. E o que estamos dizendo aqui é que 3 quartos é igual a y sobre 8. Ou seja, qual deve ser o valor de y para que essas duas frações sejam equivalentes? Antes de prosseguir, eu sugiro que você pause o vídeo e tente resolver sozinho. Primeiramente, nós devemos representar geometricamente a fração 3 quartos. E como podemos fazer isso? Simples, nós desenhamos um retângulo, dividimos ele ao meio e, depois, cada metade dividimos ao meio, ficando com quatro partes iguais. E aí, pegamos três partes que eu posso pintar para ficar melhor de visualizar. E como podemos pegar esse mesmo retângulo e dividir em oito partes iguais? Simples, nós desenhamos o retângulo e dividimos em quatro partes iguais. E cada uma dessas partes, nós dividimos ao meio, ficando com oito partes iguais. E aí, cada uma dessas partes representa um oitavo. E aí, eu te pergunto, quantas partes daqui vão ser equivalentes ao 3 quartos? Você pode resolver isso visualmente. Note que essa parte é a mesma coisa que pegar esse um oitavo mais esse um oitavo. Portanto, um quarto é igual a dois oitavos. Já o segundo quarto é igual a esse um oitavo mais esse um oitavo. E essa outra parte é igual a essas duas aqui. E quantas partes de um oitavo tem aqui? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Ou seja, isso aqui é igual a seis oitavos. E como as frações são equivalentes, significa que o y é igual a seis. Ok, vamos fazer mais um exemplo? Bem, aqui nós temos dois círculos, sendo que esse primeiro está dividido em seis partes iguais, o que significa que cada uma parte dessa aqui representa um sexto. E esse segundo círculo está dividido em três partes iguais, e, com isso, cada uma parte representa um terço. Mas note que nós temos uma, duas, três e quatro partes pintadas, o que significa que essa fração representa quatro sextos. E aí eu quero te perguntar, quantos terços equivalem a quatro sextos? Eu sugiro que você pause o vídeo e tente responder sozinho. Como eu desconheço o numerador, eu posso chamar de x. E aí essa fração vai ser igual a x sobre 3. Ou seja, o que queremos saber é, quatro sextos é igual a quantos terços? Observe que essa parte aqui representa um terço. e, se você comparar as figuras, você vai ver que é exatamente igual a essa parte aqui da figura de cima. E, para isso ficar melhor de ver, você pode até dividir esse desenho. E, com isso, essa parte é igual a um sexto e essa aqui também. Ou seja, um terço é igual a dois sextos. O que eu quero dizer é que esse um terço é igual a esses dois sextos. E note que, se juntarmos esse um sexto com esse um sexto, nós vamos ter outro dois sextos. E isso quer dizer que vamos ter outro um terço. Eu posso até juntar as duas partes que estão em azul. E aí você pode ver que essas duas partes de um sexto são equivalentes a essa parte de um terço. E, com isso, essa parte pintada, que é quatro sextos, é equivalente a dois terços. O que quer dizer que o x é igual a 2 e quatro sextos é equivalente a dois terços. Eu espero que essa aula tenha te ajudado e até a próxima, pessoal!